Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu escolhi para falar sobre cinco coisas que fazem você vencer as adversidades. Para nós que somos umbandistas, que nós temos alguns mecanismos para que nós possamos ultrapassar as adversidades. A primeira coisa, eu coloco aqui o seguinte, nunca pare, nunca desista do teu objetivo. Nós temos caminhos dentro da nossa estrutura espiritual que faz com que nós tenhamos, que sejam impregnado em nosso organismo um pouco mais de força dentro das nossas adversidades do dia a dia. Nós vamos caminhando, a gente fala com nossos caboclos, os pretos velhos, eles falam, continue meu irmão, você está no caminho certo. Ou falam, não, não continue. Mude de estratégia, né? Então, perseverar, manter-se no caminho, não esmorecer quando você se encontra mediante a adversidade. O segundo passo é aceitar se os acontecimentos da vida não têm reversão. Muitas vezes nós vamos perceber que muitos acontecimentos da nossa vida, elas não têm reversão. Por exemplo, a morte de pessoas queridas. Eu, particularmente, na minha vida, já enfrentei morte de mãe, morte da minha irmã, parentes próximos, que a gente sempre se sente sensibilizado com a ida deles. Mas a gente tem uma fé. A nossa fé acredita que o espírito não morre, que a alma, quando solta do corpo, quando se desprende do corpo, ela vai para o mundo espiritual, vai para o Orum. Ele vai para um local para receber toda a graça, todo o caminho que o Orum tem a nos oferecer. Então, se nós acreditamos nisso, nós temos que ter um pouco de fé na espiritualidade e saber que Deus não faz nada sem motivo, que aquilo teria um motivo para que ocorresse e que Deus cuida de tudo, mesmo nessas maiores adversidades. Vamos colocar aqui outro exemplo, seriam doenças incuráveis. Por exemplo, eu tenho uma filha que tem autismo. São problemas que são incuráveis, mas que tem como nós acompanharmos e fazermos de tudo para que haja uma melhora da capacidade cognitiva neste caso. Mas aqui a gente vai falar sobre doenças crônicas, pessoa que tem artritis, que não são incuráveis, alergias que são incuráveis, diabetes que é incurável, pressão alta que é incurável, doenças neurológicas que são incuráveis, problemas físicos, por exemplo, pernas amputadas, membros amputados, cirurgias cardíacas, problemas cardíacos que são irreversíveis, problemas graves que são, por exemplo, um câncer na vida. Quando nós temos na nossa vida pessoas que são responsáveis por decisões que afetam a nossa vida. Eu vou também citar a minha vida, por exemplo, alienação parental. Eu tenho uma filha que não me vê há seis anos. Por quê? Porque ela foi criada por uma mãe que fez com que a sua filha tivesse raiva do pai por problemas de relacionamento entre a gente, nessa separação de maneira que não é amigável, a pessoa utiliza de uma criança. Você não tem o que fazer com relação a isso, no sentido que é uma decisão do outro, né? Por exemplo, olha, você foi largado pelo esposo, pela esposa. Isso é a decisão do outro. Você não pode utilizar, por exemplo, da nossa religião para poder fazer esses trabalhos que a pessoa volta. Porque você está mexendo com o livre-arbítrio, você está mexendo com a lei. E aí, isso reverte negativamente para você. Então, é importante, não estou dizendo que não aconteça, mas se você fizer, isso pode gerar um transtorno muito maior e muito pior para você. Então, aceite se não tiver reversão. Então, se isso estiver no caminho natural da tua vida, você tem que aceitar as circunstâncias, determinadas circunstâncias adversas, porque não aceitar a morte, não aceitar uma doença incurável, como é que vai fazer, então? E dentro disso, dentro dessas coisas que eu te falei, você mantém a sua caminhada, você aceita aquilo que não tem reversão e muda de estratégia, né? Se você está dentro de uma caminhada e aplicando todos os seus esforços em determinada estratégia, e você percebe que essa estratégia, ela não vai dar certo, mude de estratégia. Tenha maleabilidade, tenha a visão para que você não invista esforços desnecessários em uma estratégia de vida que não vai dar certo, beleza? O número quatro, sempre tenha uma visão otimista. Nós estamos falando de uma questão de adversidades e adversidades feias. Por exemplo, pessoas que estão falecendo, olha só, poxa, um parente meu me deixou, me deixou numa situação muito complicada, inclusive, de ter que tomar conta, por exemplo, um marido que falece e a mãe tem que tomar conta dos filhos e trabalhar. Então, são circunstâncias adversas. Mas tenha sempre uma visão otimista. Se Deus te dá uma oportunidade de passar por determinadas circunstâncias, essas circunstâncias são um aprendizado de vida que te fortalecerão, certo? Se você persistir na caminhada, se você aceitar que realmente tem determinadas coisas que você não estão na sua mão, estão na mão de Deus, estão na mão da espiritualidade, você vai mudar de estratégia de vida e vai se abrir caminhos para você. Sendo otimista, tendo uma visão mais equilibrada da vida, nunca murmure, não reclame da vida. Em vez de você estar reclamando, perdendo tempo, reclamando das coisas que estão ocorrendo com você, tente parar, pensar, meditar, solicitar ao plano espiritual, já que nós somos urbantistas e sabemos que eles estão sempre nos auxiliando, peça auxílio ao plano espiritual, sempre peça ao mais alto. Mas não na expectativa deles terem que responder, peça pela misericórdia, peça por ser uma pessoa de fé, peça com gratidão antes de tudo. Agradeça a Deus e a última parte, agradeça sempre a Deus todas as oportunidades de cada adversidade que você venha a passar, meu irmão. Porque todas as adversidades que eu passei na vida, como minha experiência de vida, eu passei por determinadas adversidades, seja falecimento de mãe, falecimento de irmã, ter um filho que não te vê. Então, eu sei ter um filho autista, eu sei o que é passar a adversidade. Você não está sozinho nessa, meu irmão. Mas nós temos a felicidade de ter um Deus maravilhoso, misericordioso. Olorum e todos os nossos orixás, eles não nos deixam na mão. Eles vão olhar o seu filho, eles vão olhar aquele filho resistente, resiliente, humano, com fé, agradecido, que sempre muda de estratégia, que sempre tenta. Ele vai tentando modificar, não aceitar a adversidade como um fim, mas aceitar que aquilo é algo que ele precisa aprender, que ele precisa caminhar, que ele vai se manter em pé até o último suspiro da vida material dele. Então, a espiritualidade, ela vai estar do teu lado, ela vai estar te fortalecendo, te frutificando as suas atitudes. Use a nossa religião. Converse com o Preto Velho, com o Caboclo, com o Exu. Eles vão te dar os mecanismos espirituais e magísticos que possam fortalecê-lo, melhorar, abriram a tua visão e o teu raciocínio para que todas as coisas adversas saiam do seu caminho. Muito axé, meu irmão. Tenha a certeza que essas pequenas coisas farão grande diferença na sua vida, assim como fizeram na minha. Aqui não está falando uma pessoa que leu num livro e está te explicando, não. Aqui está falando uma pessoa que passou por adversidades, muitas adversidades na vida e venceu uma grande maioria delas. E a gente utilizou sempre esse pensamento e esse caminho de render graça, de ter visão otimista, saber que muitas vezes, é claro que nós somos humanos, a gente vai ficar cansado, sim. A gente vai ficar cansado, mas a Umbanda nos colocará seu manto de paz na nossa cabeça e faz a gente levantar e faz a gente continuar. Então, dentro dessas adversidades todas, nós temos lá a nossa Umbanda de Cura, que muitas vezes uma pequena meditação que a gente faz lá, isso já dá uma grande diferença na sua vida. A gente faz um trabalho magístico no nosso terreiro e você fazendo na sua casa aquela meditação, aquele tempinho, uma meia hora que vai te fortalecer, pelo menos por uns 15 dias. A gente sabe, a gente já tem resposta que a espiritualidade opera verdadeiros milagres, meu irmão. Tendo essa fé, tendo essa coragem de carregar todas essas coisas, esse peso da vida, que a vida nos traz, então é muito bom a gente ter a Umbanda, os guias espirituais, esses trabalhos à distância que nós fazemos. Então, aqui na nossa descrição, temos o Telegram do Umbanda de Cura. Se você está num momento que acha que você não tem capacidade de vencer essas adversidades, procure a Umbanda para ela te ajudar. Mas não ela para te dar algo, não. Ela para te dar reforço de vida, para te dar força na tua vida. Muita ché, meu irmão. Muita ché, meu irmão.